O que é o consumidor? O que ele está contratando é uma seguradora, que ali é tratada por uma empresa determinada ou por uma cooperativa, que são pessoas, um grupo de pessoas reunidos que visam ali também buscar amparar esses direitos dos consumidores, essas apólices, esse serviço que está sendo contratado. Então, assim, a primeira, outra informação importante para o consumidor é que ele sempre leia atentamente aquela pólice, aquele contrato que ele está contratando junto àquela seguradora ou aquela cooperativa e verifique se de fato é aquilo mesmo que ele almeja, se está cobrindo todas as especificidades, se cobra questões de causas naturais, se furto, enfim, o que ele procura se está contemplado de fato naquele contrato. E assim, que ele verifique também e seja bastante atento ao responder o questionário que é feito pela seguradora. Isso é muito importante em caso de sinistro, ele vai ser utilizado. E caso o consumidor tenha omitido ou, assim, omitido ou distorcido alguma informação ali, aquilo pode prejudicar ele no eventual sinistro, numa demanda que venha a ocorrer. Caso o consumidor fez o seguro tranquilo, contratou, pagou e ocorra algum sinistro e é porventura, tanto a seguradora ou a cooperativa NEC, essa apólice, então ele deve procurar os órgãos de proteção, seja por meio do PROCON. O Ministério Público também tem um órgão lá responsável, uma comissão responsável em defesa do consumidor e é também um advogado em sua confiança, para que ele possa estar reavendo ali, buscando aqueles interesses que ele visou no momento da contratação. Então, assim, sempre que houver falha na prestação de serviço dessa seguradora, seja para cobrir de forma parcial ou total aquele eventual sinistro que ocorre, ele deve se socorrer a esses órgãos e a um advogado de sua confiança, que com isso ele com certeza fará valer os seus direitos.